Jornal Tribuna Mineira, jornalista Levila Fetá, hoje 13 de julho de 2019. Jornal Tribuna Mineira, jornalista Levila Fetá, hoje 13 de julho de 2019. Jornal Tribuna Mineira, jornalista Levila Fetá, hoje 13 de julho de 2019. Com tanto apoio para festinhas, a prefeitura tem condições financeiras para evitar um desastre maior aqui na Avenida Montes Claros. O chão aqui está cedendo. O anel rodoviário nunca é construído, mesmo tendo o imóvel para construí-lo. Mas aqui na Avenida Montes Claros, as carretas com toneladas continuam passando. Acredito que o cogesuense mereça também o apoio da prefeitura, não é só para festinhas, festinhas com cheiro de campanha eleitoral. Até vereador, até vereador, apoiando. Isso aí merece até uma consulta ao Tribunal Eleitoral para que o Tribunal Eleitoral defina o que é apoio de um vereador para festinhas. O vereador que não fez nada durante 40 meses, 40 meses, porque 30 de mandato e 10 de preparação para ser eleito. Jornal Tribuna Mineira, jornalista Levila Fetá.